Fala galera, boa tarde a todos, estou aqui para falar um pouquinho da luta entre Vitor Belfort e Evander Holyfield, vamos lá então, mas primeiramente quero agradecer a Notória por esse lindo óculos, olha só, esse lindo óculos maravilhoso que você pode presentear o seu papai, né, a você mesmo, então pensa sempre notória, valeu? Olha só galera, a luta de ontem, Vitor Belfort e Evander Holyfield, qual é a minha opinião, o que eu acho, né, é, eu acho que são 15 anos de diferença, o Evander Holyfield aceitou a luta faltando uma semana, porque, é, quem ia lutar com o Vitor Belfort ia ser o Oscar de La Roya, né, o menino de ouro, e ele acabou pegando o Covid, né, e aí não pôde estar lutando, então em cima da hora, uma semana para a luta, procurar o Evander Holyfield para fazer essa luta aí, né, é, vai me desculpar, mas o Evander Holyfield aceitar uma luta em cima da hora, porque ele tava precisando de dinheiro, né, é, é a minha opinião, porque uma luta contra o Vitor Belfort, um cara, é, 15 anos mais jovem do que o Evander Holyfield, é, um cara que vem treinando, um cara que tá indo em competição, porque ele não, não é lutador de boxe, mas vem aí fazendo lutas no MMA, e isso faz a grande diferença, galera, galera, o Evander Holyfield foi um grande boxeador, um cara, pô, um fenômeno no boxe, eu queria sim ver a volta dele, retorno dele, mas seria muito legal se ele fizesse a volta com o Mike Tyson, Mike Tyson, né, é, Evander Holyfield versus Mike Tyson 3, seria super legal, porque aí os dois estariam ali na mesma faixa etária de idade, não seria tão pesado pra ele, né, na minha opinião, e aí também daria tempo pra ele se preparar, fazer uma coisa melhor, né, agora pegar o Vitor Belfort, que pode estar lutando aí com, com grandes, é, atletas aí, é, no momento, né, eu acho que o Vitor, o Vitor poderia segurar a luta mais, deixar o Holyfield, é, se vender mais, mostrar mais o talento que ele sabe, né, na minha opinião, galera, entendeu, e o Vitor Belfort acabou não dando chance nenhuma pro, pro Holyfield, né, não dando chance nenhuma, e isso, na minha opinião, foi errado do lado do Vitor Belfort, Vitor Belfort podia lutar com, com outros, né, agora a grande pergunta, e aí Vitor, será que vai acontecer Vitor Belfort versus o Anderson Silva, né, vamos esperar aí, vamos esperar aí, eu espero que essa luta aconteça, né, e o que o Vitor fez com o Holyfield, eu achei, por uma parte, ali em cima do ringue, não tem, não tem adversário, pode subir a mãe dele, ele tem que bater mesmo, tem que mostrar que, que tá ali pra, pra o que veio, né, mas como era uma luta de apresentação, né, a galera vem falando que é uma luta de apresentação, eu acho que o Vitor Belfort deveria dar mais uma oportunidade ao Holyfield, pra lutar aí, até o quarto, quinto round, porque o Vitor Belfort sentiu que poderia nocautear, e acabou nocauteando, eu acho que o Holyfield não tem mais idade pra poder crescer na luta, poder ser um cara, trazer complicações pro Vitor, essa é a minha opinião, beleza? E falando aí, da luta do Anderson Silva versus o Tito Ortiz também, comentando também, é, eu acho que o Anderson Silva já lutou boxe, né, já lutou boxe, entende, mais de boxe, e o Vitor, e o Tito Ortiz, vai me desculpar, o cara é lutador de Wesley, Wesley, o Wesley, o Wesley, eu acho que é isso que fala, é, não é lutador de boxe, né, o cara não sabia dar um soco, ele não sabia dar um soco, e o Anderson Silva acabou com a luta na hora que ele aceitou, e pra estragar meu vídeo, né, que já tem 5 minutos, tem um, isso aí, mãe, isso aí, chega aqui, isso aí, ele quer abrir a porta, ele quer fechar a porta, não sei, acho que é isso, né filho? Tá bom, tivemos uma participação especial aí do Robert Falcão, que é meu filho lindo e maravilhoso, que amo muito, e eu não vou parar o vídeo não, porque isso acontece pra quem faz ao vivo, olha só, E o Tito Ortiz é um lutador de Wesley, não é lutador de boxe, não é lutador de jiu-jitsu, é, ele, quando lutava lá no MMA, lá no, na, acho que é UFC, não sei, é, o Pride, ele, em vez de quando, conseguia botar a mão nos caras, não acoteava, né, mas é um cara que, Sinceramente, Anderson Silva, escolher a sua foi, foi feia, tá, foi feia, eu acho que poderia melhorar aí o seu adversário, né, você é um craque, você é um fenômeno, eu tiro o chapéu pra você, você é muito bom, é, no esporte de contato, mas, é, tá, faltando adversário pra você, O que você fez com o Júlio César Chaves foi show, você deu o que falar, velho, parabéns, tá, e você não pode lutar com esse cara não, Anderson, você tem que fazer umas lutas mais duras aí, tá, tem que procurar adversário pra você, né, não ficar pegando gente do MMA, vamos lá, Robson Conceição, a minha, a minha ideia aí, é, minha opinião, Robson ganhou a luta, né, sem dúvida, do Oscar Valdez, e... Galera, muita gente criticou aí, a, é, o modelo do Robson lutar, Robson boxeou o tempo todo, procurou sempre se manter ali, boxe é isso, boxe é tocar e não ser tocado, E o Robson fez isso perfeitamente, né, minhas contagens de pontos aí, é, eu dei 11 rounds pro, pro Robson, e um pro Valdez, né, acho que foi o sexto ou sétimo round pro Valdez, né, E 11 rounds do, 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 do Robson, né, então, Robson ganhou a luta aí, não deram a luta pro Robson, achei uma sacanagem, né, mas isso, eu tenho o costume de falar, Que é falta de apoio, falta de, de patrocínios, é, pessoas que apoiem e acreditam no nosso trabalho, é, somos boxeadores, E, nós estamos prontos pra enfrentar qualquer um do mundo, né, qualquer um do mundo, mas precisa de mais apoio, precisa de mais incentivo ao esporte, pra, pra nós poder alcançar nosso objetivo, né, É tão difícil chegar, é, a um título mundial, né, por falta de apoio, por falta de pessoas que acreditam no nosso trabalho, E, quando, acontece, né, tô falando só de título mundial, as pessoas tem que parar de criticar os atletas, as pessoas tem que parar de falar mal dos atletas, Tem que dar valor, né, a nós, que nós treinamos bastante, né, chega a treinar até 8 horas por dia, não é fácil, então, galera, parabéns ao Robson, Fez um lutão, na minha opinião, ele ganhou, deu um show de boxe, né, eu acho que, o que o Robson treinou, com o Luiz Doria, foi um belo trabalho, Então, só tenho que parabenizar você aí, Robson, você é um craque, tá, você deu um show, você, pra mim, é o campeão mundial da CMB, Você é o campeão do Conselho Mundial de Boxe, então, ó, pode vir pro Brasil de cabeça erguida, que você vai ter outra oportunidade, E a outra oportunidade vai passar, não, você vai agarrar ela com tudo, tá, então, vai que vai, bora aí pra outras guerras, né, E tenho certeza que você tá preparado, beleza, abraço a todos, obrigado a todos, tamo junto, e se você gostou desse vídeo, Não esqueça de se inscrever no canal, né, é... É, clicar o sininho aí, pra receber notificações, tamo junto, beleza, abraço a todos, foi! E aí